Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vale a tua alma. Eu sei João, capítulo 1, versículo 2. Se você está achando que ele está frio, imagina aqui, ó. Boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20 horas e 5 minutos, estamos aqui mais uma vez ao vivo nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do nosso já tradicional programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas, que pede licença para entrar na sua casa, a partir de agora, para te fazer companhia no seu trabalho, aonde você quer que esteja ligado na novamensagem.com.br ou ligados também através do aplicativo da rádio Nova Mensagem. Você que me acompanha de perto, de longe, fique sabendo que quer ouvir com qualidade. Você que já me acompanha pela live do programa no Facebook, você pode acompanhar com muito mais qualidade. se você ir lá na loja de aplicativos do seu smartphone e você baixar o aplicativo da rádio Nova Mensagem de Sorocaba. Baixa, instala rapidinho ali e aí você pode me acompanhar por onde quer que você andar. Está no meio da zoeira, no meio da família, o pessoal não está afim, coloque um fonezinho de ouvido e você pode curtir o nosso programa. E você que recebeu uma mensagem no seu WhatsApp avisando desse programa e está sintonizado por causa dessa mensagem, faça o mesmo. reenvie esta mensagem para os seus contatos, para as suas listas de transmissões. Você que recebeu através do Facebook, também compartilhe com os seus amigos do Facebook, marque seus amigos que você acha interessante, que acompanhe esse programa, mesmo que agora, nesse horário, eles não estejam presentes, eles poderão acompanhar depois. Hoje ainda eu ouvi uma conversa num grupo de alunos, meus alunos, ex-alunos, e alguns alunos dizendo, olha, eu nunca posso assistir o programa do professor Edomar à noite, mas no outro dia eu o acompanho pela live lá na página do professor Edomar. E assim você pode dar essa oportunidade, porque o programa, ele é um programa informativo, cheio de dicas sobre saúde, sobre alimentação, sobre qualidade de vida, sobre prevenção das enfermidades, e também, se você está precisando de alguma ajuda para resolver este ou aquele problema, você pode interagir conosco. Você pode participar, você pode perguntar aqui pela live no Facebook, ou pelo WhatsApp do programa. Anote aí, por favor. O WhatsApp do programa 15 9 8118 5655 15 9 8118 5655 Ok? Você pode participar mandando suas perguntas. Lembrando que esse programa é um programa informativo, ele não tem a pretensão de substituir o seu médico. Muito menos substituir o tratamento que você já faz com o seu médico. Nós estamos aqui te dando orientações e informações que você pode usar paralelamente aquilo que você já faz com o seu médico. E aí, no final, o seu médico vai lhe parabenizar pelos resultados obtidos. Ok? Esta é a nossa proposta. Medicina integrativa ou medicina complementar alternativa. É uma complementação aquilo que você já está fazendo. Ok? E eu quero saudar aqueles que já estão me acompanhando, mandando mensagens de perto, de longe. Vou começar aqui, vou começar aqui pela live do Facebook. Quero ver quem são as primeiras pessoas que entraram hoje à noite. Janete Cunico, lá do Paraná. E a Neuza Tobias. A Neuza Tobias. A Neuza estava ontem numa outra live que eu fiz e eu ainda não gravei, Neuza, de onde você é. Aqueles que são novos aqui, sempre é bom colocar o seu nome, ao lado do seu nome, de onde estão me acompanhando, por favor, para eu poder identificar melhor. Selma Martins, Jô Brasisieves, aqui de Sorocaba, Marli Gabriel Lopes. Marli Gabriel Lopes. Né? Da onde é a Marli Gabriel Lopes? Será que é a Marli lá de São Paulo? Hein? Marli Gabriel Lopes. Pede para colocar o nome no sorteio. As pessoas que são daqui da região, que podem consultar aqui em Sorocaba, se me pedirem, eu coloco o seu nome para um sorteio, numa lista de sorteio, e no final do programa nós fazemos, então, um sorteio de duas avaliações da sua saúde através da iridologia. Um nome por pessoa, ok? Griselda Secam, lá de Juquiá, Sirene Guarani, lá de Niterói, Rio de Janeiro, Neudi Bortoncelo, lá de Passo Fundo, e o que que ele colocou aqui, ligado no programa com muito frio aqui no sul. É, imagino, Planalto do Rio Grande do Sul deve estar correndo um vento daqueles de fazer a gente chorar de frio, hein? Esse frio é que eu gosto, né? É, Daniela, Dirce Divina, boa noite, professor, coloca meu nome para o sorteio, Dirce Divina, coloque aí, por favor, tá? É, a Griselda cumprimentando, Rose Preste Costa, fazia tempo que não aparecia, boa noite, minha amiga, Edson Yanti, lá do Rio Grande do Sul, Anete Brandão, Anete Brandão, acho que é lá do Ceará, boa noite, amigo professor Edomar, estou muito feliz em saber que você virá ministrar um curso de iridologia no Ceará, e eu gostaria muito de participar, porém, não será possível nesse momento, que pena, Anete, em agosto, em agosto, eu estarei em Fortaleza, dando um curso de iridologia, em julho teremos aqui em Sorocaba, agosto em Fortaleza, mas Nete, Nete Brandão, olha só, tem um curso que está começando esta semana, dá tempo ainda se você quiser participar, olha só, Anete, vou colocar aqui o site de quem organiza, não é eu que organizo esse curso, deixa eu colocar aqui, www.uniquante.com.br, ok? entre em contato com a Uniquante através desse site, lá tem telefones, tem WhatsApp, informe-se lá, tem um curso semi-presencial iniciando esta semana, e aí você pode participar, é bem mais fácil, serão apenas três dias presenciais, ok? Tati Rodrigues, está aqui conosco Isabel Corte Alves, lá do Espírito Santo, quem mais, quem mais? Carol Estivanelli, boa noite, professor, me ajuda, por favor, meu esposo sente fortes dores de estômago, fez endoscopia, foi diagnosticado hérnia de ato, sente muita queimação, muita ânsia, o que o senhor indica? Por favor, o nome dele no sorteio é Hudson, o Carol, é aqui de Sorocaba, o Carol, olha só, o ideal seria eu avaliá-lo pessoalmente, o nome dele, Hudson, foi colocado aqui para o sorteio, mas se ele não sair no sorteio, o ideal era que fosse lá no consultório, mas até que isso aconteça, eu vou dar algumas regrinhas importantes para ele, Carol, fala para o Hudson, servir o seu prato de comida, cada vez que for se alimentar, servir um bocado, largue o talher do lado do prato, tire as mãos da mesa e pense no que que ele está fazendo, mastigar, 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 e mastigar, 50 mastigadas por bocado, o que? Esse é o preço, só vai servir outro bocado depois de mastigar 50 vezes, e assim ele vai repetir cada bocado, não importa que no meio do prato ele perca o apetite, não importa, ok? Esta é a primeira regra, a segunda, Carol, ele precisa tomar água ao longo do dia, mesmo no frio, muita água, depois nós vamos falar a melhor água de Ibirá San Román, aqui em Sorocaba, porque a água alcalina vai ajudar no refluxo dele, porém ele tem que tomar água longe das refeições, até meia hora antes e somente duas horas após a refeição, nem água, nem suco, muito menos refri, nem bebida gasosa nenhuma, nem sobremesas e nem fruta junto da refeição. Esta é a segunda regra importante. A terceira regra, né, é, bom, a segunda é não tomar água, a terceira é não misturar alimentos incompatíveis, e a quarta regra, não deitar logo após a refeição. E, eu vou dar duas dicas para ele até a gente conversar. Procure, não é qualquer farmácia que vende, aqui deve ter umas três farmácias aqui na cidade, a Ipiranga, a Flor da Terra, e a outra é ali na, me esqueci o nome, ali na, perto do Hospital Evangélico, Tera Vida, que vende um floral chamado Azianon, olha o nome, Azianon, ele vem um medidor de ML na tampa, 5 ML um pouquinho antes de cada refeição, coloca na boca, segura um pouquinho, uns dois minutinhos e depois engole. Azianon, ok? E lá no consultório, fale com a secretária, procure A.O.E. A.O.E. 50 ML em jejum, 50 ML ao deitar. Fantástico! Clarice Comanduli de Porto Alegre, Paulo Dresch de Caxias do Sul, imagino como é que não deve estar Caxias do Sul? Como é que diz o gaúcho aí, Paulo? O frio de renguiar Cusco! O paulista nem sabe o que é isso. Cusco, para nós, lá no Sul, esses cachorrinhos viram lata. Está tão frio e renguiar e andar com a perna só, andar mancando. Está tão frio que o cachorrinho só anda com a perna, porque ele não consegue colocar as duas no chão de tão frio que está. Isso é ditado, gaúcho. Ok? Imagina Caxias do Sul, tá? Eu, uma vez, agora, uns anos atrás, estou indo para lá de carro e o carro marca a temperatura. Estou chegando lá, era uma hora da madrugada. Foi chegando em Caxias do Sul, o ponteiro, o marcador digital do carro foi caindo. Né? Sete graus, seis e meio, seis, cinco e meio, e o cinco. Quando chegou em três graus, começou a piscar e veio uma mensagem. Cuidado. Perigo. Gelo no asfalto. Né? Quando eu cheguei no hotel, no centro de Caxias do Sul, menos meio grau negativo. E eu, muito cansado. Aí, tomei aquele banho gostoso, quente, no chuveirão do hotel, o chuveiro com uma ducha daquela de quase derrubar a gente, sabe? Quando eu terminei o banho quente, desliga total o quente e abre total o frio. Gelado. Isso não deixa a gente adoecer. A Neuza Tobias se identificou, ontem ela já tinha se identificado. Me perdoa, Neuza. ela é de Santo André, São Paulo. E a Marli Gabriel Lopes é daqui de Sorocaba. Eu que estava confundindo com uma outra pessoa. Me perdoa, Marli. A Nete Brandão é de Crateus, no Ceará. A Isabel Corte Alves é de Linhares, do Espírito Santo. E a Liceia faria de Ourinhos, no estado de São Paulo. Vanessa de Oliveira pede para colocar o nome no sorteio. Quênia Oliveira conosco, Sandra Barros Martins, a Jô Brasis Eves pede para colocar o nome no sorteio. Pâmela Fernandes Thiago, boa noite. Coloca meu nome, Pâmela Priscila Fernandes de Votorantim. Pâmela Priscila Fernandes. Maria Célia Lopes, boa noite. Bethânia lá de Recife. Sônia Zimmer do Paraná. A Vanessa Daniela, boa noite, professor. Seu programa me ajuda muito com os meus estudos. Que maravilha, Vanessa! Que maravilha! Da onde é a Vanessa Daniela, hein? Olha só, é tanta gente que eu me atrapalho. Rosana Salim, nome novo aqui, hein? Não é Uniquant, Neto, é Uniquanti. Uniquanti. Está aqui, logo abaixo, logo abaixo está ali o site. Não é Uniquanti, é Uniquanti. Beleza? Rosana tem má circulação, tem sequelas de AVC, quase não se percebe. Além do Kenyan, além do Kenyan, outro produto que não é Home Life, seria fantástico para ela, DHA. DHA, ok? Maria de Fátima Carvalho, boa noite, muito obrigado pela dica para aliviar a gripe. Fiz, foi ótimo. Fátima do Caravajo, Nova Veneza, Santa Catarina. Ah, eu dei dica para ela semana passada. Vanessa Barbosa Soares, aqui de Indaiatuba. A Bisa, avó, Alane Santana, a Terezinha Fagundes. A Bisa pede para colocar o nome de Fábio, a Maria Neide, né? Pede para colocar o nome de Fábio. A Nisseia Faria, boa noite, professor. meu neto vai fazer o curso de Lidologia com o senhor. Você já tem neto fazendo curso, Nisseia. Que maravilha! Tá? É... A Vanessa Daniela diz que é de Dobradas, interior de São Paulo. Onde é isso? Dobrada. Né? É... Ezequias Campos. Olha, e agora rapidinho, quem mandou já mensagem pelo WhatsApp? Vamos lá, vamos lá, vamos organizar aqui. É... Professor Edomar, o médico me informou que meu coração é um pouco grande. Ah, que bom que o senhor tem o coração grande, né? Interessante. algumas algumas vezes eu sinto falta de ar, tenho arritmia a cada quinze dias. Há cinco anos me incomoda. O que o senhor recomenda? Fique com Deus. Valdelino de Sorocaba, há dois anos não perco o vosso programa. Já aprendi, divulguei para muitos. Fique na paz. Então, vou botar o nome dele aqui, né? Valdelino de Sorocaba. Cloreto de magnésio, o senhor já toma? Ajuda a regular o batimento cardíaco. Tintura de cactos. Tintura de cactos. Trinta gotinhas no meio copo de água, três vezes ao dia com água e também actua. A- Q- T- U- A. Boa noite, tudo bem? Descobri que tenho nódulo na tireoide. Irei fazer biópsia, tireoideopatia, parenquimetrosa crônica, foi o que deu no ultrassom. Meu nome é Simone. O que poderia tomar natural para me ajudar? Coloca o nome dela, Simone. Simone, sem te conhecer, o ideal era uma avaliação, mande fazer na farmácia de manipulação solução de Lugol. Solução de Lugol a 5%. Tomar duas, três gotas no meio copo de água na hora de dormir e também FEM, FEM de feminino, ok? O Wagner, o esposo da Marilda, pergunta, o que é bom para evitar pegar essa gripe e com esse tempo que enfrentou de repente, esfriou de repente, gostaria de pôr, aí ele mandou botar o nome de todo mundo, não, é só uma pessoa por vez, coloca o nome dela, Marilda. Ô Wagner, Alho e cebola em quantidade. Alho, cebola, toma aí mil miligramas de vitamina C de manhã, mil meio-dia, mil à noite, ok? Já vamos dar mais algumas dicas aqui. Boa noite, professor Edomar, meu nome é Marisa, uns dias atrás estava tomando sorvete, olha aqui, e de repente eu senti uma dor no estômago e nas costas ao mesmo tempo que durou alguns segundos. O que pode ter sido? O gelado. O corpo não gosta dessas coisas gelada demais nem quente demais. Apenas o gelado, Marisa, coloca o nome dela aí. Quem mais? Quem mais? Tá? Marisa, vamos lá, rapidinho. Aqui nós temos uma que sempre me escreve, ela sempre me escreve, só um pouquinho, eu tenho, sempre é bom colocar o nome porque eu não salvei aqui ainda. e aí eu falei que era para colocar só à noite. Mensagem na hora, ela me escreve durante o dia, para aí, para aí, para aí, deixa eu ver aqui. Marli Lisete, Marli Lisete, ela pede para colocar o nome no sorteio. Hoje ela já me pediu dicas para osteoporose, eu dei, ok? Ricardo Piraju, não perde um programa, hein? Meu ex-aluno. Professor Edomar, boa noite. Ouça o seu programa todas as semanas. Marilene, do Central Parque, o que é bom para a ansiedade, professor? Deixar de ser ansiosa, mais fé. Olha só, Marilene, tira o açúcar, tira o doce, em geral, da sua dieta, tá? Diminua o trigo e anote aí, estar bem. Estar bem. Uma colher de sopa rasa, três vezes ao dia com água, ok? Uma colher de sopa rasa, três vezes ao dia com água, tá? Tem gente mandando aqui resultado de exame, não posso abrir agora, não dá para abrir na hora do programa, ok? Thalia, do Rio Grande do Sul, tá frio aí na serra, hein, Thalia? Boa noite, professor Edomar, é sempre um privilégio acompanhar o seu programa. Sou do Rio, mas do momento estou em Fortaleza. Acabei de sintonizar, então não sei qual é o tema de hoje, mas gostaria de saber o que seria ideal para mieloma múltiplo. Pela graça de Deus, em julho estarei em Sorocaba para o curso de Lidologia. Ismael, ô Ismael, anote aí, Esqualene, é o primeiro produto para mieloma múltiplo, Esqualene, duas cápsulas, três vezes ao dia, e também UZO, 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 uma colher de sopa três vezes ao dia com água. Maria Conceição de Tapetininga pede para colocar o nome, beleza? quem mais? Quem mais? Quantas vezes a gente toma o chá verde? É a Deise, ô Deise, atendi sua irmã hoje, Deise, foi isso? Foi sua irmã que eu atendi hoje? é, é, olha, não deve tomar muito, muito tempo, demais não, ok? Três xícaras por dia e não por muito tempo. É, boa noite, gostaria de participar do sorteio, Carolina Leite, tá? É, quem mais? Quem mais? Professor, coloca meu nome no sorteio, Suzana, Suzana, é, boa noite, sou Damiana da Ceilândia, Distrito Federal, bota meu nome no sorteio, preciso que o senhor me ajude a eliminar 40 quilos, me ajude, mas, mas, é, Damiana, você virá aqui em Sorocaba? Hein? Eu conheço Ceilândia aí, às vezes, quando eu vou a Brasília, passo por Ceilândia, Taguatim, se colocar o teu nome, não vou colocar sem você autorizar, você virá a Sorocaba, ok? Boa noite, professor, estou na escuta, coloca o nome de Zamonel, mais uma vez, sempre aprendendo, ok? Zamonel, Boa noite, professor, estou internado e apareceu um cavernoma no crânio, teria alguma indicação? José Luiz, ô José Luiz, precisaria ser uma conversa pessoal, José Luiz, mas a princípio, o Esqualene e o Uso, Esqualene e Uso, são os dois primeiros produtos, Priscila no sorteio, Priscila, hein, Deise? Ah, ela disse, eu fiquei sabendo hoje que você é medrosa, Deise, fiquei sabendo que você é medrosa, hein? Bom, vamos lá agora, eu quero rapidinho, antes de entrar no assunto de hoje, que o pessoal já está esperando aí o assunto de hoje à noite, eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem para falar cinco minutinhos com os ouvintes daqui que não sabem usar o WhatsApp, não sabem usar Facebook, eles estão com o dedo no telefone esperando para ligar, vamos lá, o telefone da Rádio Nova Mensagem, 33 18 9307 33 18 9307 e a primeira ligação está chegando, alô, boa noite, com quem eu falo? deixa eu organizar aqui o som, quem que é? A Tereza Cref? A Tereza Gaúcho, o que que eu posso lhe ajudar, eu posso lhe ajudar, Pois é, minha amiga, ó, nessas, nessas agudizações, quando dá uma gripe, uma infecção aguda, uma dor de ouvido, compre vitamina C, mil miligramas, e tome mil miligramas de hora em hora, um dia, dois dias, você aborta essa crise. Própolis, Própolis, é, mas o seu nome está na lista, tá, dona Tereza? Tá bom, vamos deixar na lista, valeu, boa noite, 33 18 9307, alô, boa noite, alô, boa noite, tenha coragem, alô, pode falar, minha amiga, meu amigo, caiu, caiu, 33 18 9307, 33 18 9307, está liberado para você falar comigo agora, aproveite, tá, muita gente mandando mensagem aqui na live do programa, já vamos entrar no assunto da noite, está sensacional a proposta de hoje, tá, e às vezes congestiona, tranca tudo, ninguém consegue entrar, todo mundo quer entrar na mesma hora nessa porta, alô, boa noite, com quem eu falo, isso, José Carlos, já ligou aqui antes o José Carlos, maravilha, e o que que eu posso lhe ajudar hoje? Existe muitas plantas, por exemplo, o senhor fazer um chá de folhas de eucalipto, folha de eucalipto, misturar com sabugueiro, folha de eucalipto, flor de sabugueiro e alcaçuz, essas plantas que o senhor não conhece, vai ali no centro, nas casas de chá, por exemplo, ali na lojinha da Vita Home, fica ali pertinho do mercadão e o senhor deve encontrar a planta, aí o senhor faz um chá bem forte e adoça com mel um chá quente, isso vai lhe botar para fora esse resfriado. É, por isso que tem que levantar a imunidade, alho cru, cebola crua, dois dentes de alho cru no almoço todo dia, uma metade de uma cebola crua no almoço todo dia, isso vai ajudar a botar para fora também. Muito abacaxi na sua dieta, o abacaxi ajuda a dissolver esse muco e botar para fora. E extrato de própolis concentrado, de preferência o própolis verde. Lá na loja da água de Mirá eles têm diversos própolis lá, 30 gotas de própolis quatro vezes ao dia no meio copo de água cada vez. Já foi naquela ali perto da rodoviária? Isso, pegue extrato de própolis lá com eles. tá bom, meu irmão? Seu nome tá na lista, José Carlos. Beleza, fique até o final do programa conosco. Boa noite. 33 18 9307 mais uma ligação, alô, boa noite. Com quem eu falo? Oi, Lizete, tudo bem? o que que eu posso lhe ajudar hoje? Pronto, já tá sendo colocado. Coriza, né? Não é por causa da diabetes, é por causa dessas mudanças de temperatura, só que assim, ó, a senhora ouviu as dicas que eu dei pra ele, comece a senhora a fazer essas dicas. mas mistura com a comida. É, mas tem que começar aos pouquinhos, começa com a pontinha de dente de alho, vai aumentando. A senhora tá falando aqui, tá me dando água na boca aqui, Lizete. Nossa, que delícia, alho e cebola. abaixa a pressão mesmo. O alho pra baixar a pressão é poderoso. Opa! Então assim, ó, é, uma maçã, abre a maçã, tira aquele miolinho onde tem a semente, coloca um pouco de mel e coloque no forninho do fogão pra assar e coma maçã assada, recheada com mel. Ah, a senhora tem diabetes, né? É, daí não é legal, não, daí não é legal, ok? Isso, mas pode comer abacaxi que não lhe faz mal. Tá bom, minha amiga? Valeu, boa noite. Lizete, tá bom? É, 3318 9307 mais uma ligação, tá disponível. Olha só, quanta gente entrando aqui, hein? Quanta gente participando aqui, tá? Então agora nós vamos entrar no assunto da noite, mas eu quero atender uma pessoa desesperada aqui. Boa noite, Edomar, minha baby tem dois meses de vida, mama exclusivamente no peito e diagnosticaram ela com refluxo e passaram uma medicação, mas como no natureba que sou, não quero medicá-la por uma coisa que é transitória e normal. O que você indica para ajudar com esse refluxo? Grande abraço. Ô, Daniela, mas e a tua alimentação como é que está, Daniela? você tem que tirar da tua alimentação o açúcar, o doce, o leite, né? Porque isso causa na criança. Deixa eu atender essa ligação e daí já te completo a resposta. Alô, boa noite. Opa! Não era essa mensagem agora aqui, né? 3318-9307 ainda está liberado para você falar aqui, ok? Enquanto isso, Daniela, então tire o leite, ah, mas eu estou amamentando. Tira o leite, tira o doce da tua dieta, tire o farináceo refinado da tua dieta, ok? Coma você tranquilamente. Se você é muito ansiosa, nervosa, o teu leite será febril, o teu leite se tornará ácido e vai causar refluxo no bebê. Beleza? Combinado. Nada de café, nada de cafeinado para você. E agora, eu já tratei bebê com dois, dois meses e meio com esse refluxo. Procure um floralzinho chamado, atenção, digeres, olha o nome, digeres, 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 é do laboratório fisioquântico, digeres, você é daqui de Sorocaba, Daniela? Daqui de Sorocaba? É? Então, digeres, você vai colocar na boca do bebê umas três gotinhas do digeres, três, quatro vezes por dia, o digeres, e também umas três gotinhas, quatro gotinhas do azianon. Pode dar para esse bebê sem medo. E depois me conte o resultado, ok? Até três meses de vida, é normal a criança ter um refluxo. Não é normal, é comum. Mas se esse refluxo é demais a ponto de enfraquecer a criança, então aí tem que ser tratado. Ok? Beleza? Vamos entrar no assunto da noite, então, agora. Vamos entrar no assunto da noite. Hoje, conforme prometido, na semana passada, nós vamos, hoje e amanhã, exemplificar refeições diárias. Porque as pessoas ouvem aqui tanta coisa que não é bom, que não deve comer, não come isso, não come aquilo, e aí as pessoas perguntam, mas vou comer o que, então? O que eu vou comer no café da manhã? O que eu vou comer no almoço? Me ensina a comer. O que eu tenho que colocar de manhã? O que eu tenho que colocar meio-dia? O que eu tenho que colocar à noite? Vamos começar pela refeição da manhã. As pessoas perguntam, como vai ser o meu café da manhã? Por que café da manhã? Hã? Que, 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 que vício de falarmos, né? Que, que coisa é essa que tem que ter café, café, como é que o português fala? O português de Portugal acho que é pequeno almoço, né? O espanhol como é que fala? Desarruno? Né? Desarruno? 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 Desarruno, né? Então, olha, primeiro lugar, a gente tem essa coisa de café da manhã. E aí tem as imitações. Eu falo que não é saudável tomar esse café, vendido aí normalmente no supermercado, não é saudável tomar esse café, mas aí a pessoa escuta, então eu, eu, eu vou colocar o que no lugar do café? Né? Aí vem as imitações. É, o que que eu vou substituir? O que não presta, não precisa de substituto. Mas não sendo tão radical assim, né? Você quer uma coisa pra aquecer o corpo de manhã? Você já experimentou? Café de cevada torrada? Tem o café de cevada normal, aquele de fazer ele preparar igual o outro café. Lá no sul a gente fala de passar, né? Colocar no passador, no coador, tá? E tem o café de cevada instantâneo, igual o Nescafé, semelhante ao Nescafé, tá? Colocou, tá pronto. Você sabia que o café de cevada, ele tem um efeito contrário do café fruto do cafeiro? O café, ele é vasoconstritor e muitas vezes causa hipertensão arterial. Agora, o café de cevada, ele é vasodilatador. A pessoa tomou um café de cevada quente, as veias dilatam. A pessoa fica com calor do corpo. Alguns que têm pressão alta, né? Sente que a pressão baixa só em tomar o café de cevada. Depois, tem o café de milho torrado também. O café de milho é bom para o coração e não tem cafeína. Mas, eu, particularmente, não vejo necessidade de estar tomando essas águas pretas. Eu não vejo necessidade. Mas, aí, tu quer, não, mas, o hábito, né? Porque, o correto é não tomar líquido nenhum na hora da refeição. E, isso aí, é água, é líquido, não é saudável. Mas, se tu não consegue parar com o cafezinho danado, então, um café de cevada, um café de milho e os leites vegetais. Né? Eu, eu falei que, semana passada, eu fui lá várias vezes no restaurante vegetariano ali do Largo do Rosário e lá, todo dia, eu provava um leitinho vegetal diferente, leite de amendoim, leite de sexta-feira, eu provei lá o leite de semente de abóbora. Nunca tinha tomado esse. Uma delícia. E a minha esposa, fim de semana, já foi fazer um leitinho de amendoim. Ontem ela fez, a menina estava, as meninas queriam um leitinho de amendoim, estava frio, e aí ela fez de ontem para ontem, ontem de manhã, um leitinho de amendoim quentinho, gostoso. Tá? Mas é um leite nutritivo. Então, existe o leite de amendoim, existe o leite de soja, não aquele de caixinha do supermercado, mas o leite de soja, o extrato de soja, dá para te fazer em casa o leite de soja, o leite de alpiste, tá? O leite de alpiste, eu vou dar algumas receitas de leites vegetais aqui. Espere aí, ó, papel e caneta na mão que eu já vou dar algumas receitas, tá? Papel e caneta na mão, leite de gergelim, leite de aveia, tá? Leite de aveia, então aí, pegue papel, pegue caneta, que eu vou dar alguns leites vegetais, não vou poder dar todos. Por exemplo, leite de aveia é bem fácil, muita gente tem aveia em casa, aveia em flocos, então anote aí, os ingredientes do leite de aveia, tá me dando água na boca aqui. Se você quiser ir ali no centro, tem lojinhas que vendem em caixinha leite de aveia, leite de arroz, leite de amêndoas, né? Caríssimo! Você pode fazer em casa, olha só, leite de aveia, os ingredientes, duas xícaras das de chá da aveia em flocos. duas xícaras do floco de aveia, duas xícaras das de chá, ok? E três xícaras de água, são os ingredientes, duas xícaras de flocos de aveia, três xícaras de água e uma colher das de chá do extrato de baunilha. Ai, fica uma delícia! extrato de baunilha. E aí, tu escolhe um açúcar mascavo, alguns não gostam tão morelinho, usam demerara, eu prefiro mascavo, tá? Pra adoçar a gosto, se necessário. Como que tu vai fazer esse leite de aveia? Atenção! Tu vai deixar a aveia, as duas xícaras de aveia, com três xícaras de água, de molho, por no mínimo uma hora. Se puder deixar um pouco mais, melhor. Aí, você vai colocar todos os ingredientes no liquidificador e vai bater bem. A aveia, o leite, a água, o extrato de baunilha e o açúcar mascavo. Você vai bater bem no liquidificador e agora tu vai coar num pano fino ou num coador daqueles de café. Você vai coar, coar, e aí você pode até fazer numa quantidade que tu pode guardar na geladeira, ele dura uns três dias refrigerado. E aí, o que que você vai fazer? Você vai na hora de usar aquecê-lo. Imagina, você aquece um leite de aveia e usa com uma cevada instantânea. Igual nesse café. É uma delícia. E o leite de alpiste? A sementinha, aquela que dão para os passarinhos. O único risco é você começar a cantarolar por dentro de casa. Vai ficar que nem um passarinho cantando, o canário. Muito simples o leite de alpiste. Olha só. Primeiro passo, você vai limpar bem as sementinhas do alpiste. Às vezes vem sujeira, vem outras sementes dentro. Aí, tu vai colocar cinco colheres da sementinha do alpiste em um copo com água para hidratar. deixar de molho dentro da geladeira por doze horas. Coloca agora às nove horas da noite. Amanhã, nove horas da manhã, você vai tirar. Ok? Então, cinco colheres da sementinha do alpiste para um copo de água hidratar, deixar durante doze horas na geladeira. No dia seguinte, tu vai lavar ao alpiste novamente. Coa a água e substitua por um litro de água filtrada ou fervida. Se for água de birá, não precisa filtrar nem nada. A água de birá aqui é limpinha. E aí, tu vai bater no liquidificador por uns quatro minutos. Da noite, tu vai tirar. E aí, tu vai colocar um litro de água, água de birá, e aí, tu vai bater por uns quatro minutos no liquidificador. E aí, tu vai coar num paninho, como eu ensinei, o leite de aveia. E aí, né, tu pode ir tomando esse leite de aquecer, não ferva muito ele, aquecido, adocicado com mel, com estévia, com açúcar mascavo, tá? Esse leite de alpista é bom consumir já no mesmo dia, pra você não perder as propriedades, tá? você pode bater ele com canela em pó nessa época fria agora, né? Bater ele com frutas, beleza? E, pra terminar o assunto dos leites, o leite, esse é uma delícia, o leite de coco caseiro, você pega um coco seco, um coco seco, tá? vai dar umas duas xícaras e meia de coco picado, tá? Picado, bem picadinho, ou em torno de uns 250 gramas, tá? De coco picadinho. Se tu quer ele mais clarinho, tu vai tirar aquela película marronzinha dele. Eu prefiro com a película, ficar mais já marronzinho, mais escurinho, tá? E aí tu vai pegar cerca de umas três xícaras das de chá de água quente, tá? Se tu preferir até mais fino, pode colocar um pouco mais, uns 750 ml de água quente, ok? Agora, olha só, pré-aqueça o forno do fogão a 240 graus pra te fazer. Retire toda a água de um coco seco, tu vai fazer aquele furinho, são três lugarzinhos ali, tu vai acertar o lugar onde fura, tira a água, coloque ele numa assadeira e leve para assar por 15 minutos até que ele rache, pra você tirar ele. Eu tenho uma outra maneira de tirar. Aí, você tira toda a água, né? Pra não se queimar e agora vai batendo ele, vai batendo, vai batendo até que ele se racha tudo. Aí, você pegou, separou as 250 gramas, no liquidificador você vai colocar esta polpa, essa polpa, né? Picadinha, adiciona então ali os 750 ml de água quente, bate ali por uns três minutos ou um pouco mais. Se o liquidificador é pequeno, você pode fazer em duas etapas, tá? E aí, você espera ficar morno pra não se queimar, com o auxílio de um guardanapo, um coador de pano, você agora, né? Uma peneira muito fina, você vai coar e vai ficar um leite de coco maravilhoso. Beleza? E aí, o que que tu pode usar esse leite de coco? Hoje, nós vamos falar sobre exemplos de desjejum, de café da manhã, ok? Exemplos de desjejum, de café da manhã. Como é que você pode fazer um café da manhã? Por exemplo, um mingau de aveia com leites vegetais. Tá frio? o povo do Rio Grande do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Curitiba, que estão lá, né? Aquilo é frio. Tá? Frio de dez graus, nove graus, estava hoje aqui em Sorocaba de manhã, e o paulista já usando cachecol, usando toca, usando luva. O que que é isso? Né? Mas tudo bem, pra eles é frio. Então você agora vai pegar esse leite vegetal e faça um mingau de aveia. Serve com aveia, tá? E uma canela em pó por cima desse mingau. Não consigo mais falar. Não dá mais pra falar. Ok? De tanta água na boca. Algo extremamente nutritivo e que vai te aquecer o corpo. Mas atenção, você sempre tem que comer uma coisa viva junto com a refeição. Seja de manhã, seja meio-dia, seja noite. Pode tá frio? Admito que você tem que usar uma coisa quente? Admito. Mas você também tem que comer uma coisa viva junto. Tá? Uma fruta não ácida, não cítrica. Você pode comer junto com esse mingau de aveia banana. Você pode comer mamão. Você pode comer maçã. Você pode comer manga. Hoje eu comi mingau de aveia com extrato de soja, feito com extrato de soja, leite de soja e banana no café da manhã, hoje de manhã. Tá? Com ameixa, fruta seca, ameixa seca. Tá? Com caqui que tá na época agora. Beleza? Então, tu vai comer uma fruta. Se você tá meio atacado da área pulmonar, da área respiratória, né? Você até pode assar banana. Banana madura, firme. Você pode assar a banana com casca. Coloque assar no forninho, banana com casca. Aí, quando você tirar a casca, ela tá assadinha por dentro, quentinha. Excelente pra tua área pulmonar. A mesma coisa, a maçã assada quentinha, com mel. Ok? E pras pessoas que não têm restrição de farináceo, não estão obesos, não têm problemas de digestão, de muitos gases, de intestino, que até comem algum farináceo de trigo, você pode complementar, por exemplo, uma refeição de frutas ou um mingauzinho quente com um biscoito integral, com pão integral, tá? Pra aqueles que não devem comer trigo, se eu examinei e recomendei que não coma trigo, você pode procurar biscoitos de arroz, você pode procurar biscoitos de polvilho, você pode procurar biscoitos de outras farinhas, como quenoa, tá? Você pode usar o mel nessa refeição da manhã, você pode usar o melado de cana, que é uma rica fonte de ferro, você até pode usar uma granola com frutas, com frutas doces, uma granola com mamão, com banana, ou outros flocos de cereais, ok? Não, professor, não posso usar nada, nada desses farinazes que tem alguma coisa de aveia ou de trigo, tudo bem, o pessoal do norte, o pessoal do lugar mais lá pra cima, um cuscuz, né? Eu tenho comido cuscuz ali no restaurante vegetariano, cuscuz, né? Cuscuz temperado, meio-dia, uma tapioca doce, por exemplo, de manhã, com banana, né? a banana assada quentinha com canela em pó. Isso tudo é coisa que esquenta, tá? Mas você tem que comer alguma coisa viva junto. Não me coma apenas aquilo que passou pelo fogo. O pessoal lá do nordeste, por exemplo, eles usam muito essa farinha de milho. Eu sei que eu tenho muita gauchada me ouvindo aqui, e o gaúcho, farinha de milho pro gaúcho é outra coisa. Farinha de milho pra nós, lá no Rio Grande do Sul, é o que o paulista, os outros estados aqui chamam de fubá. Fubá pra nós, gaúcho, é farinha de milho. E lá tem a farinha de milho fina, média e grossa, que é o fubá, fino, médio e grosso. E aí, essa farinha de milho, que aqui chamam de farinha de milho, lá eles chamam uma farinha biju, que ela é toda em flocos, toda quebradinha. Você pode comer uma farinha de milho dessa com frutas, com leite de cereal, e se o cara trabalha no pesado, o cara é pedreiro, o cara é construtor, o cara trabalha com serviço de muita força, se ele quiser comer uma fruta e comer uma batata doce de manhã, comer uma mandioca cozida naturalmente, assim, sem tempero nenhum, uma pitadinha de sal só, uma polenta de manhã, uns ovos mexidos de manhã, não há nenhum pecado nisso aí, mas não esqueça, tem que ter uma coisa viva. Muita gente, agora sim, professor, agora o senhor está me dando alternativa, porque comer só fruta, só que se você está com excesso de peso, se você está bem gordinho, não, está bem, então não vai eliminar peso comendo esses, mesmo que seja carboidrato complexo, que eu falei agora aqui, tu vai ter que reduzir o carboidrato, ok? Então tu vai comer aí uma fruta, tu pode até comer uma proteína de manhã, mas tu tem que diminuir o carboidrato, ok? Amanhã eu vou falar de exemplo de como você se alimentar ao meio dia, na refeição do almoço, tá? Então assim, porque ficou frio, o pessoal exclui a fruta de casa, a fruta estraga lá na 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 fruteirinha, a fruta estraga, não come fruta, porque está frio, a mesma coisa, não toma água porque está frio, hoje uma falou para mim isso lá no consultório, ah, professor, com esses frios eu não consigo tomar água, ela falou isso antes do meio dia, e eu já tinha tomado um litro e seiscentos ml até meio dia, hoje de manhã eu pensava em vocês, os meus oitocentos ml de água em jejum, eu continuo mesmo nesse tempo frio, então você não pode deixar de tomar água, porque senão, ó, os lábios vão rachar com o frio, a boca vai rachar, e você vai ficar irritado sem água, sabia? Fica até deprimido porque o frio, imagina o frio do sul, que ele é um frio deprimente, é um frio doído, dorido, né? E aí você não toma água, ah, você entra em depressão, ok? Então continue tomando água e não esqueça, água alcalina de Ibirá. aqui em Sorocaba, as cidadezinhas aqui próxima tomam água alcalina de Ibirá San Román. Muita gente vai lá no consultório, hoje uma disse, uma senhorinha, né? Que disse, ah, eu tomo água, tô tomando água de Ibirá. Isso, maravilha, tá? Liga lá pro pessoal da água de Ibirá, não deixa faltar, 30-33-15-25. Esta é a água de Ibirá, San Román, aqui de Sorocaba, as cidadezinhas aqui próxima, vocês têm, eles como representantes, se você consultar lá no site da água de Ibirá, eles são o representante credenciado aqui para Sorocaba e região, a distribuidora San Román, ok? 30-33-15-25. ou como o senhor falou agora há pouco ali, né? A loja ali perto da rodoviária, na Juscelino Kubitschek, ou a outra loja lá perto do zoológico, na Professor Luiz de Campos 137, tá? Lá em Capão Bonito, a cidade inteira me ouve nessa hora, assim como aqui, fora de Sorocaba, aqui, Votorantim, quase inteiro me ouve, lá em Capão Bonito, quase a cidade inteira, e já as outras cidadezinhas ali, como é que é? Buri, né? Buri, qual é o outro lugar que tem ali perto de Capão Bonito? Guapiara, mas tem um outro lugarzinho ali, Ribeirão Grande, é, né? Tudo me ouvem através do pessoal ali de Capão Bonito. Lá em Capão Bonito, a mesma água de Ibirá, com a mesma qualidade, vocês pegam com o seu Osvaldo. Meu amigo Osvaldo, o homem do caldo de cana que, nessa época, agora ninguém toma caldo de cana com esse frio, né? Mas pode tomar também, pode tomar, né? Então, lá com o seu Osvaldo no telefone, 99719-6300. 99719-6300. Beleza? Então, eu vou tomar água de Ibirá, porque está quente. Aqui dentro do estúdio, está quente. Eu estou sentindo calor aqui, tá? Falando com vocês. Então, eu vou hidratar as minhas cordas vocais com a aguinha de Ibirá, São Romão, e vocês vão curtir uma linda mensagem musical, e eu já volto para responder as perguntas de vocês. ok? Eu vou aparenta e... quarenta e um, quarenta e dois aqui. É... Aqui enche, hein? A jornada vinda A distância Esta vida Vinda Haverá Um amigo Para me guiar O Jordão Eu não passarei O Jordão Eu não passarei O Jordão O Jordão Jesus Cristo É o que eu fiz O Jordão Eu não passarei O Jordão Eu não passarei Amém. 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 Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Aqui, pela novamensagem.com.br, de Sorocaba para o Brasil e o mundo. E vamos às muitas mensagens, acho que perdi umas aqui, já passou. Lilian Cristina Cotona, boa noite. Letícia Zag, Salma Pedroso de Brasília. Quanto tempo, minha amiga, hein? Ô, Salma, se prepare para vir para o sétimo Congresso Brasileiro de Naturopatia e Iridologia, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Vou colocar aqui, Salma, ó, o site do Congresso, www.congressodenaturopatia.com, ok? Ó, antes era .com.br, quando você vê, agora é só .com. Entra lá e veja a programação. Três dias de Congresso, palestrantes nacionais e dois palestrantes internacionais. E eu sei que você gosta disso. Se tem outros profissionais de saúde me acompanhando, são igualmente convidados para esse congresso. Enilda Sintra, lá de Alagoas. Eu fiz uma cirurgia de tirióide, diz ela, só tem uma glândula e tomo, por antequatro, 100 miligramas, 100 microgramas. Ajude a tomar o natural. Solução de Lugol a 5%, Enilda. Manda fazer, solução de Lugol a 5%, toma cinco gotas num copo de água, meio copo de água à noite, na hora de dormir. E tome FEM, FEM de feminino, uma colher de sopa rasa, três vezes ao dia com água. Tratamentos naturais me acompanha, Malvina Martins, boa noite. Dileta Duke, Dorvina Marques, Daniela Danister, já respondi ela. Isaías Gomes, Sérgio Lopes de Oliveira, maravilha. A Donadir, boa noite, Donadir. Tá frio, Donadir? Raquel Rodrigues, boa noite. Vera Ferreira Inhanha, ó maravilha. A recém estava vendo uma postagem da tua irmã aqui brincando com ela. Priscila Rintz, Marilia Aparecida Lima Book. Boa noite. Henrique Kravitz de Curitiba, ó Henrique. Hoje fiquei emocionado, Henrique, em saber que tua esposa está na nova turma do curso de iridologia. Semipresencial. Fiquei emocionado hoje, pedindo a identificação dos alunos, começou o grupo hoje. E aí ela me disse que era a tua esposa que estava fazendo o curso, começando o curso. Será um prazer a gente se encontrar pessoalmente. A Vanessa Daniela escreveu de novo. Professor, tenho bronquite. Sempre sinto falta de ar. E agora, no tempo do frio, piora. O peito queima de tanto que faço força. Às vezes, para puxar o ar. O que seria bom para eu tomar? Anote aí, Vanessa. Dois produtos. Eu vou até colocar o nome deles aqui, porque eles são meio difíceis de se entender. Omni Plus Supreme. Esse é o primeiro produto. E o segundo, one per mil. One per mil. Então, você vai tomar um sachê de cada pela manhã, um outro sachê de cada à tarde, com água. Vai trabalhar muito bem a área respiratória, as alergias respiratórias. E se tiver asma grave, falta de ar grave, Esqualene. É o grande produto da falta de ar. Ok? Obrigado, Nete. Ela diz, o seu programa é show. Seu Osmar Santiago, quanto tempo, seu Osmar. Maravilha. Contar com sua audiência. Beleza? Andréia Rosa Donizete de Carvalho. A Daniela é de Salvador. Ivonete Duarte Broski. Priscila Rintes. Sérgio Lopes escreveu. Boa noite, professor. Me chamo Sérgio Lopes. O que o senhor recomenda? Cloreto de magnésio ou magnésio quelato? Quer saber de uma coisa, Sérgio? Vai no cloreto, que é simples. Tem ainda o dimalato, que diz que é superior. Vai no cloreto, que é simples. 33 gramas por um litro de água, 50 ml duas vezes ao dia. A Priscila Rintes é de Santa Catarina. De que lugar, Santa Catarina, Priscila? Muita gente de Santa Catarina já me acompanha. Hamilton Gazinho Hortêncio. O Isaías, de novo aqui, pedindo para colocar o nome. O Silas e a Elisete, meus filhos. Meu filho e minha nora, minhas netas. Lá de Curitiba. Deve estar um frio Curitiba, hein? Arlete Corona, de Capão Bonito, me acompanhando. Carmen Henning, lá do interior do Rio Grande do Sul. Lenice Dantas, lá do Nordeste. Jusineide Prado, do Rio de Janeiro. Sandra Barros Martins, daqui. José Francisco Campos. A Priscila diz que toma no desejo um suco verde. Beleza. Mas nos dias muito frio, pode tomar uma coisinha quente, como eu exemplifiquei. Paulo Tomozic. Fábio Jardim. Griselda Secam. Comprei em Curitiba a máquina que faz todos esses leites. É, eu tenho uma amiga lá em Curitiba, que ela foi a primeira que me deu a conhecer a máquina de fazer leites vegetais. Ivani Simeão. Boa noite. Eu sou Ivone, do Nova Esperança. Gostaria de saber o que é bom para espinha, pois tenho espinha profunda. Já passei em dermatologista e nada de melhorar. E também tenho mancha de gravidez. Gostaria de participar no sorteio. Ivani Simeão, ou Ivone, né? Ivone. Ela botou Ivani e Ivone. Tá? Tomar o cloreto de magnésio que limpa os intestinos. O fêmeo que regula a parte hormonal. Externamente passar extrato de própolis. Francisco Elias Tavares me acompanhando. Amarili. Já fiz minha inscrição. De Piracicaba. Maravilha! Maravilha! É de Remijo! Oh, Edivaldo! Edivaldo Remijo! Onde você tá morando agora, Edivaldo? O Edivaldo tem uma voz de ouro. Uma voz macia. Ele canta umas músicas sacra, que é uma delícia ouvir. Preciso que você mande umas músicas pra gente rodar aqui, na nova mensagem, Edivaldo. Mara! Terapias integrativas me acompanhando. Cecília Custódio. Estou com mioma. O que é bom tomar pra ele sumir sem operar? Use e abuse de melão amarelo batido no liquidificador com semente e tudo. E tome FEM. FEM. Uma colher de sopa três vezes ao dia. O Francisco Elias Tavares. Parabéns, meu nobre professor, pela qualidade do seu programa. Obrigado! Lúcio Donizete. Doni Vale. Natan Silva. O que seria bom pra limpeza de vermes? Semente de mamão na refeição matinal. A Cecília Custódio pede pra colocar o nome no sorteio. É de Remígio diz que está em São José dos Campos. Que saudade, vontade de te encontrar, meu irmão. Às vezes eu passo por aí de carro quando vou ao Rio de Janeiro. As últimas mensagens aqui no Whats. Joiser. Acompanhando lá de Brasília a família em peso ouvindo o programa. Que maravilha. Rose Ramos no sorteio. Rose Ramos no sorteio. Bruno no sorteio. Ok? Bruno no sorteio. Quem mais aqui? O Sérgio Lopes já escreveu lá, repetiu aqui. Professor, como identificar alergia ao ovo? Quando eu como ovos, a língua fica com uma saburra branca. No fundo, igual quando tomo leite. Pode ser alergia? Pode. A proteína animal, ela sempre é alergênica. Ok? Quem mais aqui me acompanha? Quem mais? Boa noite. Gostaria de participar no sorteio. Maria Sueli. Quem mais? Boa noite. Favor. Qual desses medicamentos é melhor para ajudar a ativar a memória? Agla Gland? Calmo Agla? Agla PJ? Traumagla ou Mental Vita? Nenhum, Miriam Paula? É Memore. Anote aí, Miriam Paula. Memore. Se você puder associar com o Quênia, fantástico. Aparecida no sorteio. Ok? Quem mais? Rapidinho. Só para colocar o nome aqui. Professor, que música linda. Gostei muito. Quem que é que está aqui? Em Minas Gerais. Né? Maravilha. Eu não vi quem que é a pessoa aqui. Professor Edomar indica algum remédio para parar de fumar. Meu filho está querendo parar. Quem que é a pessoa? Também tem que colocar o nome. Senão tem que voltar tudo atrás aqui. Mas anote aí, por favor. Tabajim. Tabajim. Beleza? Quem mais? Quem mais? Só para colocar aqui rapidinho o registro do nome. Rosana no sorteio. Rosana no sorteio. Ok? A Rose pergunta o que eu acho da água. Não perca a água do coco seco de maneira nenhuma. Sempre que vai, né? Sempre que vai usar o coco, não se perde a água. É um colágeno bom, sabe? Quem está pedindo? Maria Luíza. Estou com saudade, Maria Luíza. Lá do Rio de Janeiro. Anote aí, Maria Luíza. Procura com o seu José. Aquele lá do curso. Lembra? Power Maker. Fantástico. Fantástico. Tá? Boa noite. Donizete. Dita Peva. Minha mãe tem bronquite constante. Precisamos do médico. Já gastamos horrores com remédio. E não passa. O que poderia usar? Esses dois suplementos que eu coloquei aí, ó. O Omni Plus e o One Per Mil. Eu tenho depoimento todas as semanas sobre desses produtos aí. Acabou. Acabou por hoje. Amanhã tem mais. Vamos agora para o sorteio da noite. Deixa eu abrir aqui o aplicativo que faz o sorteio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o sorteio da noite. Opa! Bem baixo o número. Dois. Dois. Dirce Divina. Dirce Divina. Segundo número. Treze. Treze. Dirce Divina e Carolina Leite. Não foi hoje, dona Tereza. Não foi hoje. Dirce Divina, Carolina Leite. Precisam ligar amanhã, horário comercial, para o consultório. 33, 26, 17, 47. 33, 26, 17, 47. Registrando a presença da Márcia Lobo, de Brasília. E Alice Gonçalves queria saber remédio natural para Parkinson. Anote aí, minha amiga, anote aí, para mal de Parkinson. Kenyan, Kenyan, estarbien e DHA. Kenyan, estarbien e DHA. Acabou. Amanhã, terça-feira, 20 horas, tem mais Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Boa noite a todos. Boa noite a todos.